Pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal do Empreendedor, hoje com não muita alegria, felizmente pelo que está acontecendo nesse instante na cidade de São Paulo, incêndio devastador, muitos empreendedores sofrendo com essa situação, que vão sofrer muitos empregos perdidos, muitas famílias momentaneamente vão passar sufoco por não ter a sua fonte de renda, tanto donos quanto empregados, que depende daquele estabelecimento aberto, então o que eu quero prestar aqui minhas homenagens e meus sinceros sentimentos aos empreendedores, que eu sei que luto bastante, corre atrás, acorda cedo, dorme tarde, eu imagino como é que está a cabeça de um funcionário que vai ficar sem emprego momentaneamente, do empreendedor que só tinha aquilo como meio de subsistência, eu estou aqui para deixar meus sinceros sentimentos pelo que está acontecendo, que a gente que tem negócio entendemos que não é fácil essa situação, conheço aquela região, tive o prazer em conhecer, vejo muitas empresas, prédios muito antigos, não sei dizer ainda, não foi esclarecido o motivo, o início do incêndio, o que ocasionou o incêndio, mas é bem devastador mesmo, muita loja, loja, loja de aliança pequena, várias lojas dentro do mesmo ponto físico, muita mercadoria estocada, que eu conheci aquilo, tem vídeo no canal, às vezes embaixo é loja, em cima é estoque, muita coisa mesmo para se perder, às vezes todo o investimento do empreendedor, do empresário, está dentro daquele estabelecimento físico, dentro daquela loja física lá, o estoque, que está sendo vendido, todo o seu dinheiro investido, e estou aqui para desejar que se recupere, que tenha um plano emergencial, que possa se reerguer, reestabelecer seu negócio, que o governo também possa ver com bons olhos aquele lado, não só pelo lado do empreendedor, mas pelo lado dos funcionários, pessoas que vão ficar desempregadas, que aqui dali sustenta várias famílias, já vi muitos depoimentos na internet, na televisão, pessoas que estavam começando um negócio, que nem tempo de fazer um seguro teve, acredito que muitas lojas também não tem seguro, mas é o que eu queria deixar aqui, prestar minhas homenagens a esses empreendedores, a essas famílias, que moram dessa, talvez como começou ontem, não conseguiram dormir, estão apavorados, estão em pânico, porque era tudo que tinha, mas eu tenho certeza que vão dar a volta por cima, assim como conseguiram abrir um negócio, trabalhar, lutar, gerar emprego, vão ter força para começar de novo, espero que seja o quanto antes, porque aqui dali gera muito emprego, diretamente, indiretamente, e eu tenho certeza que vão voltar a fazer sucesso. Então, essa é a homenagem que eu queria deixar, espero que seja solucionado, os motivos venham à tona, o motivo do que se iniciou esse incêndio, e que vidas não tenham sido sacrificadas, e que possam recomeçar, obrigado. Pessoal, não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, e até o próximo vídeo.